Paz! 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 Tá na hora, tá na hora de parar, parar pensar Somos consciência humana! Porra! Nem não brincamos de cara e coroa Por quê? Somos da periferia Andando na leste de São Paulo Estamos acostumados Assassinados Casados Por parte esquerda Na Avenida São Miguel Três corpos foram encontrados Fuzilados RDS MOL E CGP Que aparentavam menores Dentes de show E todos de corpada Depois é o fato Que com certeza foi muito Foi esquecido Talvez menos por nós Nós podemos ser criados no meio da maldade Vão te matarão É uma tensão personalidade E eu vou Vou citar alguns troncos Pra você É de pato Cheiro de razões Parayou Então somente Brahma Lindo forte mas down Somente Brahma Essa vence Eles Apavoraram as ruas, noturnas do São Mateus Pequenas cobre humilde Mas o bairro veio Era não há conforto Existe, come, miséria, morte, lucro, o planeta Eu não vou revistar, espairar que foi todo dotado E as crianças não são, mas crianças são drogas Não brincam mais de pega, pega, correndo dia e noite Pelos tempos da favela, assim, diz Se misturaram com alguns tipos esquisitos Que não são nada bons, só trazem mais incentivos Usando eles como o vice-boy da malandragem Vou em papel, eles fazem uma paz de viagem Segura essa viagem aí, segura essa viagem É, cara e cara, é o povo que chega na vida Segura essa parada aí, do lado que tá louco Toma atenção, já vai, mano Se tiver essa velha que chegou na canada, vai, vai Vai em papel, vai, vai, vai Ensinados a viver de um modo totalmente errado Não sou mais obediente, sim Mas sou eu, mas com o futuro Não andam no plano, fruturam no escuro Clicam de atirar o alvo, uma latinha no muro E de repente o alarde A brincadeira já é certa Todos afavorados Ficar Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Ao ver a brincadeira daquelas crianças a saudade Para de fora também lembra de um grande amigo da minha infância Aliado na escola, rua, jogo de bola Passado, balões que se foram embora Suas criações, uma diferente da outra Uma é mais trans e contra a outra, ela é mais solta E lembra de quando eu tentávamos tripar no novo Vem crescendo dentro da terra daquele humilde amor O pai saiu dos irmãos de ser marido, não tem família Então sempre tem que ser fácil, que é a nossa tradição Tivemos colocado no meio do braço A roupa suja, rosto todo suado Acabei voltando pra casa pensando como seria um outro dia Firmando papelada na rua de cima Quando criança conversava nos irmãos de sol O balapleta era o sonho daquele menino Debaixo do banco o pé arrasado, eu estaria protegido Solicência chega rápido, tudo boa, não tem gostado Tanto estudo no plano dos pais, contrariado Eu no meu estilo ainda estudo e vou por todo lado da vida Rap, vale, algumas letras já excita Meu mano de elogio ouvia E lá estava ele ignorando os sonhos da família Calma sua porta e os pais pagam a pensão em cima Não dá a mão que nos lavava com sua mãe discutia Era assim que ele estava desnorteado Mas respeitando a todos que estavam ao seu lado Ao seu lado Vem com nós, vem com nós E aí irmão, vamos chegar Amigo de França E aí irmão, vamos chegar O que resta da amizade é só de França E aí irmão, já não vou chegar Amigo de França E aí irmão, vamos chegar O que resta da amizade é só de França Camarada da antiga passando por esse estádio da vida Onde estava se esregando Repartindo o ouvido da bandida Sua namorada já havia deixado Por não concordar com o que vinha Rap, rap O carime do seu sonho já tinha As suas mãos Era pra fuder vivendo agora Da ilusão Que proporcionava uma vida não estável Compartindo muito dinheiro e mausariados O que merece lei A presa também O que não promete estar esperto com o que vinha Saindo fora do bairro Aonde morava Infelizmente na mira Na maldita polícia Considerada em outras áreas Foi muito desrespeitado Sujeito e ninguém fazia Trabalhado era jogado A calada era dele De quem estava ao seu lado Sem passada não era problema O dinheiro falava mais alto E aí irmão, já não vou chegar Amigo de França E aí irmão, já não vou chegar O que resta da amizade é só dentro E aí irmão, já não vou chegar Amigo de França E aí irmão, já não vou chegar O que resta da amizade é só dentro O que resta da amizade é só dentro E aí irmão, já não vou chegar Muito louco Agora é no grau, sem palavra A reação de vocês no primeiro tempo Quê tem que pra lá Sem palavra Uma sensção online, tá muito bom Olha só, velho É bom Quem sabe em casa, vocês cantam essa música aí O medo dominava o destino que todos que estavam presentes Departos como esse, abordaram por mim agora Rachada! Juntos e serem policiais, só podia ser A mente só na boca, mas sem hora de correr O dono do bar, deixe para nós retirar E a gente se agir Mas dá licença que eu vou fechar Saímos do bote com o tanto pensamento Vamos fazer outro caminho Vamos soltar por dentro O moleque fazemos feito de uma palestra Caralho, quinta-feira vem perder a meta O carro perde longe em alta velocidade Será que for esse tipo que der a cara? Jaja, não sei Continuamos nos caminhos, só isso Comentos de vez, o tipo de incidício Continuamos com a ladora e sai toda da sua casa A ladora e o comércio, você vem emboscada São Mateus, bairro perigoso Tá do lado, tem cabelo entra e sai Se não já era Rachada, rachada Cuidado que essa porra pode te matar Rachada, rachada Cuidado que essa porra pode te matar Ei, atleta Tô pra ideia do pessoal Vamos tocar essas ideias Que pra nós essa aqui é uma hora fundamental, tá ligado? Passamos por várias barreiras, não só nós, mas vocês também Tivemos uma pandemia desgraçada, tá ligado? E é o seguinte Tô ligado, mano Quase todo mundo perdeu uma... Existência Perdeu uma... Existência Quem sente existência aí na sua trajetória? Quem sente existência na sua trajetória aí, ó Quem sente existência? Cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua barreira Cada um sabe, certo? Do leão que cê matou, que mata por dia pra poder tá por aqui Hoje tá dividindo com nós esse palco Nesse grande evento, nesse palco de uma chacina Certo? Hoje a gente tá tendo um evento de cultura E todos nós resistimos Certo? Da última chacina que teve aqui Pra esse grande evento Certo? Então vamos aí, ó Pela resistência de cada um, ó Quem sente existência? Tamo junto A gente tá ligado e com os mano Perdeu um vizinho, um parente Um amigo muito próximo As mina também perdeu amiga Perdeu parente Nós perdemos amigos, parentes Tá ligado? E a gente vai usar aí a nossa saideira Tá ligado? Em nome dos nossos irmãos E dos nossos irmãos que se foram Canta com nós Canta com nós Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Vamos mandar energia A boa pra nossos irmãos Pra nossas irmãs que se foram Porque é desse jeito aqui, ó Sou Babaldi Feito a brinca e fim Titia Luiz C.N.H. Quanto é forte, moro? Hip-hop de besteira C.N.H. Com Sistema na minha Eu estou com saudade do meu barco Em uma noite dessa Apareceu no meu sono Eu estou com saudade do meu barco Parecia estar contente Com o seu nobular Com o seu nobular Que pena que ele se foi Com a morte dessa Quando o meu nobite chegou lá em casa Não chorava simplesmente Com a nota da canta Com a cena de vingança A morte é a vingança A morte é a vingança Ele foi o endemio E naquela noite É boa É triste pra família Mas eu no seu Nunca não me culparia Pois a gente doa assim E na sua casa O incentivo É com você amigo É com você amigo É fácil, é fácil Eu sei que não é fácil Mas temos que nos acostumar E não nos culpar Com os fatos ocorridos Contra o diário o destino Além do mais Há muito Como que ele faz Tudo esse mundo Tudo rola no escuro E que Deus O que é eu morro pra E aonde quer que ele esteja Eu espero que ele esteja A paz que eu sempre Realmente capaz Que eu sempre Eu sou